Um torcedor do Boca Juniors foi detido pela polícia na Neo Química Arena depois deste gesto, flagrado pelo Bruno Cassucci, do GE. Gesto esse que precisa ser repudiado pelas autoridades e pelos demais torcedores do Boca. Isso acontece semanas após um torcedor do River Plate atirar uma banana na direção dos torcedores do Fortaleza. Infelizmente, atos racistas não são novidade na Libertadores. Em 2005, houve talvez o caso mais famoso, também com o argentino, mas dentro de campo. Quilmes e São Paulo empataram por 2x2 na Argentina pela Libertadores 2005. E naquele empate, já houve relatos de ofensas de cunho racista. A diretoria do Quilmes enviou um pedido formal de desculpas ao tricolor do Morumbi. Nós jogamos contra o Quilmes na Argentina e foi bem mais, uma situação bem mais hostil lá, né? Os torcedores atiraram bananas no gramado, nos xingaram. O campo era um campo bem antigo, onde a linha lateral era perto do alambrado. Então, tomamos tapa na cabeça, ou seja, foi bem hostil. No jogo do retorno, na casa do São Paulo, o time local até venceu. Diego Tardelli, revelação do tricolor, fez o primeiro na etapa inicial. E nos minutos finais do primeiro tempo, o atacante Grafite dividiu com o argentino Arano. Logo na sequência, o zagueiro do Quilmes, Leandro De Sábato, ofende Grafite. A arbitragem, que não viu a ofensa, expulsou Grafite e Arano após o lance. Só depois do jogo, as falas de De Sábato seriam descobertas. Grafite resolveu abrir o jogo sobre aquele momento. A partida teve sequência e o São Paulo não teve lá muitos problemas para ganhar. 3 a 1. Mas ao apito final, aí sim o tema racismo veio à tona com tudo. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves entrou em campo e deu voz de prisão ao zagueiro de Sábato. O delegado está comigo, vai até a delegacia. Por motivo? Por motivo de racismo. Racismo? Racismo. Não, 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 não. Salve, salve. Racismo, que depois você faz uma falsa denúncia. O Grafite está ofendido e está muito ofendido, está chorando no vestiário, inclusive também de falar com ele. Ele quer representar. Anos mais tarde, o delegado contou ao UOL. Ele estava no Morumbi naquela noite para combater a ação dos flanelinhas no entorno do estádio. Mas quando viu a situação entre Grafite e De Sábato na TV, agiu. Vi aquela cena em que ele, De Sábato, chamou o Grafite de macaco. Aí eu consultei os meus superiores hierárquicos e falei, o que ele cometeu é crime. Não é porque ele está nas quatro linhas que ele pode cometer crime e ficar impune. Uma dividida com um companheiro de time dele, teve uma discussão e ele veio e me chamou de negro de merda. E eu empurrei o rosto dele assim e acabamos expulsos. E aí deu toda aquela repercussão, né, depois, né. Porque durante a narração, né, o Galvão Bueno estava narrando o jogo, fazendo pela Globo. E eu estava no vestiário, eu não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? Eu fui chamar de macaco. E assim, De Sábato, deixou o Morumbi com a polícia. Grafite o denunciou por ofensas racistas com incentivo do delegado. O Grafite estava muito ofendido por terem chamado ele de macaco. Ele representou e nós fizemos o caso. Lembra o delegado? O zagueiro chegou a ser algemado e foi denunciado por injúria qualificada. Ao total, o depoimento de Grafite sobre o caso durou quatro horas e meia. Já o argentino passou um total de duas noites detido. Em 14 de abril de 2005, De Sábato admitiu as ofensas. Em nenhum momento, o zagueiro se mostrou arrependido. Ele, inclusive, admitiu textualmente o que disse e realmente ofendeu o jogador. Ele chamou o Grafite de macaco, negrinho, e mandou enfiar a banana em um lugar do corpo que eu não posso repetir para vocês agora. Disse Marcos Antônio Vito Alvarenga, presidente da Comissão de Negros e Assuntos Antidiscriminatórios da OAB de São Paulo. Já o delegado Dejar Gomes Neto disse que, de sábato, achou que aqui essa ofensa não fosse crime. Achou que viria aqui apenas para prestar depoimento e seria liberado. Ele repetiu várias vezes que não se arrependeu do que disse. O local onde o defensor ficou na primeira noite não tinha uma carceragem, então uma sala foi improvisada para manter o argentino. No dia seguinte, ele comeu comida de preso. A única regalia foi a presença de um médico do Quilmes, que pôde encontrar o zagueiro e aplicar uma sessão de gelo em uma das pernas. Já o técnico do Quilmes, Gustavo Alfaro, disse que era tudo uma armação dos jogadores do São Paulo. Creio que montaram uma farsa, falou o treinador à época. Pois é. Após o pagamento de fiança de 10 mil reais, o zagueiro embarcou rumo a Buenos Aires. Outros 14 jogadores do Quilmes ainda estavam no Brasil esperando pelo desfecho do caso. Oficialmente, The Sabato afirmou que tinha dado uma resposta a Grafite, porque o brasileiro teria dito que daria uma banana para os torcedores do Quilmes se fizesse um gol. Em outubro de 2005, Grafite desistiu de seguir com o processo. Chegou a dizer que se arrependia de denunciar o ato racista, porque o caso tinha virado um espetáculo. Os dois atletas jamais dividiram o gramado novamente. Mas e quanto a The Sabato? Que fim teve? O argentino seguiu carreira e teve o ponto alto em 2009, quando foi campeão da América pelo Estudiantes, superando o Cruzeiro na decisão. Aliás, tirando uma breve temporada no Argentinos Juniors, o zagueiro basicamente só jogou no Estudiantes, clube que o revelou até o fim da carreira. Conquistou ainda uma taça da Liga Argentina e parou no meio de 2018, quando era o capitão do time. Anos antes, em 2010, o The Sabato voltou às manchetes brasileiras, depois de brigar com o goleiro argentino Abondanzieri, então no Internacional, na semifinal daquela Libertadores. Foi também na equipe de La Plata que ele começou a carreira de técnico, trabalhando nas categorias de base. Foi alçado ao cargo de treinador da equipe principal em março de 2020, mas ficou na função só até dezembro daquele ano, quando pediu demissão após uma fase ruim. E ele não trabalhou de novo como treinador desde então. E você lembra desse caso envolvendo o The Sabato? Que tristes as cenas dos torcedores, tanto de Boca quanto de River nas últimas semanas. Deixe aqui embaixo nos comentários, aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho e a gente volta na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri